Conta lá, Renatão. É, o curso não é só de autocustódia. Não é só você gerar as chaves offline e assinar as chaves offline. Tem isso no curso também. Mas o curso é de OPSEC, é de operações de segurança. Operações de segurança inclui tudo. Os ataques de mídia social, phishing, como é que você faz no seu celular, você não cometer erros sistemáticos que a maioria das pessoas são roubadas em decorrência desses erros. Quando você acessa plataformas, como é que você faz um 2FA eficiente, o que é um whitelist, quais são as boas práticas. Mesmo uma pessoa que faz trade, que nunca passa um autocustódia na vida, se sair com um aplicativo da Exchange no celular sem o whitelist, sem uma pasta secreta no celular... O que defina a whitelist, por favor? O cadastro de... O que a maioria das corretoras permite, o cadastro de endereços pré-autorizados para receber dinheiro. Inclusive, a maioria das corretoras, você bota com prazo mínimo de cadastro. Então, se alguém sequestrar você, fizer uma saidinha bancária, ele não tem como sacar para outro endereço que não seja um daqueles. É isso. O whitelist é dos endereços que você pode enviar... Pré-cadastrados, isso. Inclusive, a gente ensina, inclusive, vários setups, várias técnicas, para que as pessoas, a depender do seu conforto pessoal, escolham quais dessas técnicas vão ser úteis em sua vida pessoal. Qual vai ser a sua operação de segurança. A gente faz as pessoas saberem quais são os principais ataques de direção social, quais são as possibilidades que você tem de evitar ser roubado, e aí você, a partir do que você se sente confortável, vai escolher o que é que você vai colocar no seu plantel, né? Qual vai ser a sua operação de segurança. É isso. O curso é de autocustódia. Só que mais do que isso, o curso é de setup e de opsec. Inclusive, tudo que a gente conversou de palavras secretas de telefone, de sucessão, inclusive, não adianta você ter as palavras e você não ter um esquema de como seus filhos, seus sucessores, vão receber essas palavras, não é isso? Palavras secretas no telefone. Fala um pouco disso aí, cara. Quando você gera uma carteira, não existia isso no passado. O Carnu deixou isso bem claro aqui. Isso é da segunda geração pra cá. Você pode gerar uma seed que gera infinitas chaves. Só que você também pode botar uma passphrase sobre essas seeds. O Glydson, que foi o macho alfa lá que roubou o Edir Macedo, né? Na casa dele encontraram 520 bitcoins na seed guardada no cofre junto do rádio Eurolet dele. Se você não quiser perder 520 bitcoins pra Polícia Federal, era só ter botado uma passphrase, não é isso? Botado uma senha além dessas 12 palavras ou guardado as 12 palavras fracionadas em diferentes imóveis. Aí a gente vai discutir diversas técnicas pra isso. Inclusive no curso tem o protocolo do Ministério Público Federal e da Polícia Federal de busca e apreensão de criptomoedas, que pode ser do interesse de muita gente, né? Você pode repetir isso, por favor? Que eu não entendi nada. Tanto a Polícia Federal, quanto o Ministério Público Federal, já tem cursos e protocolos, ele já tem uma doutrina de como se comporta em caso de busca e apreensão com criptomoedas. Isso a gente também discute e bota o material no curso. Para se proteger contra uma apreensão. Pra você saber qual é o procedimento policial, né? Se um policial fizer o curso, ele também, de uma polícia estadual, também pode usar esse conhecimento pra fazer a doutrina do Estado dele, né? Perfeitamente. Todo conhecimento pode ser usado dos dois lados, né? Gato e rato, né? A criptografia pode ser usada por law enforcement e pra evitar o law enforcement, né? A gente tá vendendo a educação. Pra que você vai usar isso? É problema seu, né? A criptografia foi uma arma usada em todas as guerras nos últimos 5 mil anos. O lado que não usar vai perder, né? O enigma... Foi perdida com a criptografia da Inglaterra com os Estados Unidos. Tá enigma. Isso tem até o filme do Sodomita lá, exatamente. Muito legal o filme, até. Bacana. Renato, e você fala também sobre sucessão, sobre você faltar e como você deixar isso com os seus herdeiros? Isso. Tem vários esquemas sucessórios. Vários, diversos esquemas sucessórios de multisig, de deixar assim, de ir num lugar comum e dar diferentes passos presos pra diferentes... É porque depende. Se o cara tem um sucessor só, tem cinco sucessores, os sucessores deles são crianças. Existem várias situações e aí a gente dá uma série de possibilidades pra o cara depender da situação. Se um cara que só quer deixar o dinheiro pros filhos pequenos é totalmente diferente de uma pessoa que vai deixar pra filhos adultos, né? É uma situação completamente diferente, né? Claro. E você, na parte de multisig, você tem que ir também, porque se você tá... Você precisa de... Digamos que você tem três filhos. Você precisa de três assinaturas dos seus três filhos, né? Então, você não pode andar de avião com um desses filhos, né? Com nenhum filho. Porque não pode morrer dois ao mesmo tempo, porque senão não passa. A multisig vai pro saco, né? Não é mesmo? Uma espécie de multisig de multisig, de multisig, mais barata que a multisig, de multisig, é o Xamir Skim, né? O Xamir, tem um esquema que se chama Xamir Skim, Secret Skim. A maioria dessas hardware wallets hoje em dia tem esse Xamir. Ele divide, ele dá um certo número de palavras a um certo número de pessoas que você pode fazer um dois de três, um três de cinco, um cinco de sete, sem multisig. Apenas distribuindo o número de palavras, você sabe que qualquer três grupos daquelas cinco pessoas ou qualquer três grupos de duas e de três que conseguiriam se juntando. Por exemplo, vamos dizer que você não confia absolutamente em sua mãe ou em sua mulher. Você pode dar metade das palavras a uma e metade das palavras a outra. O problema é morrer você e sua mulher ao mesmo tempo. Então, o que você faria? Daria conjuntos de palavras pra sua mãe, pra sua mulher e pra um terceiro que você confia. que dois deles se juntando teriam acesso à grana. Por exemplo, essa é uma das possibilidades. Entendi. Agora, não só com custódia própria, você precisa se precaver. Você tem que se precaver também se você tem custódia feita por uma corretora. Digamos que você está na Binance, né? Aliás, se você aí que está nos assistindo quiser entrar no mercado de criptomoedas, eu recomendo você entrar pela Binance. Tem o link aqui da... O link pra você entrar no site da Binance de maneira que a gente passa, que o canal passa a receber uma pequena comissão e você vai estar ajudando o canal. Mas digamos que, então, você tem lá um dinheiro numa corretora, a Binance, por exemplo. Você tem que deixar para os teus herdeiros e para você também perder celular, essas coisas, você tem que deixar o código 2FA e tem que deixar o código do código 2FA. E se você vai entrar numa corretora dessas, você tem que ter login, tem que ter password, tem que ter o código 2FA. Se você perdeu o seu celular, se o seu celular for embora com você, por exemplo, você tem que dar a essas pessoas que vão ser seus herdeiros a possibilidade de eles entrarem na Binance. Então, eles têm que fazer um novo código 2FA no Google Authenticator lá, por exemplo. E depois, você para transferir o código 2FA para você entrar na corretora. E depois, você tem que ter também o backup do e-mail. E com relação ao e-mail, é nisso que eu queria chegar, você tem algumas considerações sobre e-mail, né? Não só e-mail. o envio automático do testamento nesse mundo de Bitcoin é um serviço chamado Deadman Suite, que é o suite do homem morto. Você consegue fazer isso gratuitamente na maioria dos e-mails, no Inactivation Sets, configurações de inatividade. Você chega lá no Hotmail, no Yahoo, no Gmail, a maioria dos e-mails, inclusive ProtonMail, os e-mails de Small Tech, também tem isso. Você pode botar que depois de X tempo, um arquivo em PDF, que você já deu assim às pessoas, mas que está criptografado, vai ser enviado para os seus sucessores. E ali, o ideal é que você explique tudo o que você quer que seja feito, não é isso? Com o seu e-mail. Porque o e-mail não é os e-mails que você vai receber, é o e-mail que de confirmação se você pode sacar o nosso e-mail da corretora. Você pode mandar a senha do e-mail pelo Inactivation Settings. Por exemplo, se eu não acessar o e-mail do Gmail durante seis meses, eu quero que alguém, meu irmão, minha mãe, seja lá o que for, receba esse e-mail aqui explicando, olha, se você recebeu esse e-mail é porque eu estou fodido, eu não acesso o Gmail a seis meses, eu quero que você passe isso e isso e a senha do meu e-mail é esse. Entre no meu e-mail que você vai ver onde eu tenho conta e tudo mais, não é isso? Entendi. Então, essa é outra possibilidade, né? Isso. o próprio uso do Google Authenticator é uma vulnerabilidade, porque o Google Authenticator ele é conectado à nuvem. Eu prefiro usar Authenticators que não sejam de Big Tech e que não tenha esse negócio de ficar fazendo backup em nuvem. Inclusive, o backup em nuvem do Google Authenticator vem para o padrão, ele chega e guarda aquela senha que não deveria estar na internet como padrão, não é isso? O ideal, inclusive, do Authenticator é estar no celular offline de casa. É isso, não ir para a internet. O celular que tem o Authenticator ele não ir para a internet. É. Muita coisa que a gente tem que se preocupar, né? Agora, vários reparadores que foram roubados foram feitas com o Google e a Apple vulnerabilizando, abrindo as pernas da nuvem do pessoal. Tem muito mais informação nossa na nuvem do que a maioria das pessoas imagina, né? Nossa, nem me fala. Big Brother está comendo solto aí. um abril e